DLZ TV ao vivo no trevo da cidade de Dracena, na entrada que dá acesso aqui à cidade mais conhecida como a entrada da Santa de Dracena, onde agora pela manhã um caminhão que você vê na imagem aí tombou antes de chegar aqui no pontilhão. O caminhão ele vinha de Presidente Wenceslau, no sentido da Dracena, o caminhão é de uma empresa de reciclagem aqui da cidade de Dracena, que foi então pegar aí mercadorias para os produtos de reciclagem lá na cidade de Wenceslau. Ao chegar aqui na cidade ele foi fazer uma conversão aqui para adentrar o trevo, já que a empresa fica ali num bairro rural sentido Tupi Paulista, e o caminhão acabou tombando na via. Aí você vê o caminhão tombado aí nas imagens que o Renato traz para a gente. O motorista do caminhão ele foi encaminhado a pronto atendimento com um calo na cabeça, da pancada ali acabou tendo, tinha um calo na cabeça e foi então encaminhado a pronto atendimento municipal. E o seu ajudante, que também estava no caminhão, ele sofreu um corte na orelha, como eu disse o caminhão, placas de Dracena aí vinha de Presidente Wenceslau, caminhão de uma empresa de reciclados em Dracena. É a DLZ TV trazendo para vocês então ao vivo, aqui do trevo, da Santa da Cidade de Dracena, o tombamento desse caminhão aí que ocorreu agora pela manhã. A gente já pede para os motoristas que estiverem vindo aí de Tupi Paulista e também de Dracena, pela Avenida José Bonifácio, que venham com bastante cautela, porque o trânsito aqui, ele está liberado, mas o caminhão ainda está na via. Então para você que está pegando esse sentido aqui, trevo de Dracena, venha com bastante cautela para que não seja aí ocasionado mais um acidente, né? A gente pede para que você que está vindo nessa direção, venha com bastante calma. Polícia Militar Rodoviária já está por aqui, passou por aqui também a unidade do Corpo de Bombeiros, que fez aí o isolamento da área. Nós estamos aí mostrando para você ao vivo. É a DLZ TV junto com os parceiros, né? Os parceiros aí da ABC Rede, que estão sempre com a gente, também o pessoal da Brinque Esportes e da Crodonto. E, claro, da Meg Modus, que inclusive fez o lançamento de inauguração ontem, né? As empresas parceiras da DLZ TV, que trazem junto com a gente para você aí a notícia em tempo real, no momento em que elas acontecem. Para você que está chegando agora, então, vou pedir para o Renato mostrar novamente o caminhão ali, Renato. Nós estamos no trevo da cidade de Dracena, o trevo mais conhecido como o trevo da Santa, aqui no prolongamento da Avenida José Bonifácio, onde este caminhão de uma empresa de reciclagem da cidade de Dracena, ele vinha da cidade de Presidente Wenceslau. E seguia, então, aí para a empresa, que fica aqui entre Dracena e Tupi Paulista. No momento de fazer a conversão aqui, perto do pontilhão, o caminhão acabou tombando no caminhão. Estavam aí o motorista e também um ajudante. O motorista, ele teve aí um calo na cabeça, né? Com a pancada, acabou tendo aí um calo na cabeça e foi socorrido ao pronto atendimento municipal. E o ajudante teve um corte na orelha, mas você vê nas imagens ali, o ajudante já está ali ajudando a fazer a remoção dos materiais recicláveis do caminhão, para então poder fazer aqui a remoção do caminhão. A gente pede novamente para você que está seguindo na via José Bonifácio da cidade de Dracena, vir com bastante cautela, porque o caminhão ainda está aqui na via e um trecho da pista está interditado. Então, você que vai seguir nesse sentido, que vem aí com bastante cautela, para que não seja aí ocasionado mais um acidente. DLZ TV, trazendo então ao vivo para você as informações desse tombamento que ocorreu aqui na cidade de Dracena. DLZ TV, fique sempre informado com a gente.